Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Márcio, eu sou fundador do YouTube Dominador. Me perguntaram no dia a dia, como ganhar dinheiro em 2016 pela internet? Eu fico pensando, falando, gente, hoje a melhor forma para ganhar dinheiro pela internet é utilizando o YouTube. Mais um ano está começando e com eles há expectativas de renovar, chegar a novas metas, novos objetivos. Mas algum nunca deixa de estar nessa lista dos ganhadores, do pessoal que quer ganhar dinheiro pela internet. O fato é que sempre queremos ganhar dinheiro a mais. Então, gente, estou passando para vocês a maior dica das suas vidas. Ganhar dinheiro postando vídeo no YouTube. É só você clicar aqui embaixo que vocês vão ter muita dica, muita coisa boa e muita informação.